Olá, Luiziane Evandro. Primeiro eu queria falar sobre polarizações e eleições, e sobretudo eleições no PT, que tem uma peculiaridade muito própria, né? Muitas vezes, quando a gente olha o PT de fora, a gente não alcança a riqueza da militância petista, do envolvimento, as sutilezas dessas discussões. Em 2019, eu fui candidato a presidente do PT. Eu fui candidato, um querido companheiro Raimundinho também foi candidato a presidente. Já era o presidente antes, né? Ele tinha sido presidente antes, era o candidato apoiado pela ex-prefeita Luiziane e também pelo deputado federal José Guimarães. E havia uma outra companheira, que é a atual minha vice-presidenta, a companheira Liliane, que inclusive deve ser candidata a vereadora nessas eleições, creio eu, e era também candidata. Todo mundo dizia que a eleição se daria entre o Raimundinho e a Liliane. Eu venci a eleição. Então, eu acho que a gente tem que esperar as urnas para ver qual é a correlação de forças que está colocada, né? Eu acho que nós temos postulações que são muito legítimas, são representativas. Todos os candidatos que estão colocando... E aí E aí E aí E aí Obrigado.